Música Cores, cores e mais cores. Sem falar na diversidade de traços e formas que remetem às mais diversas interpretações. É essa a primeira impressão de quem vê a exposição Wallertrain, que vem percorrendo estações ferroviárias de várias capitais do Brasil. A iniciativa é dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, os gêmeos, artistas brasileiros consagrados internacionalmente. Eles já grafitaram muros em quatro continentes e começaram a pintar grafites em 1987, criando uma linguagem própria. E ter um estilo com um completamente diferente do outro. E misturar esses estilos foi um desafio também. E a ideia foi misturar bem isso aí, para poder criar todo esse ambiente diferente que a gente criou. Os usuários dos trens ter contato direto com esse tipo de arte. ao invés deles irem em galerias e museus. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.